Fala pessoal, beleza? Murilo da Gear Trader. Vou mostrar pra vocês hoje um mini trailer onde ele não tem um ar, tem um climatizador, ele fica mais clean aqui na frente, ele é um trailer bem compacto, bem prático, é fácil da estrada, ele vai bem legal com o carro, com qualquer carro vai muito bem, muito bem. Vou mostrar ele pra vocês aqui, olha só que nós temos aqui a parte do quarto, tá no formato cama, né? Temos aí toda a parte do clima, dos nichos laterais, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica, olha só, bem espaçoso, 1,92 de comprimento, uau, tem 1,80, então sobra legal aqui, e 1,45 de largura. Muito fácil e prático pra transformar ele no formato sofá, olha só. Então, sofá no formato em L, dá bastante espaço aqui pra jogar um carteado aqui, pra fazer uma sala, o pessoal às vezes coloca televisão também, mas nesse modelo, o climatizador, tem toda a parte de nichos aqui, né? Bastante espaço pro pessoal colocar as coisas, mais um nicho aqui em cima, a outra parte aqui, então, usa armário, certo? Nesse caso, o cliente pediu uma clarabóia a mais também, que é importante, o pessoal gosta aí. Então, tem bastante nicho e bastante espaço, olha só, 1,45 de altura total aqui, você fica bem acomodado, bem esticado, comprimento bom, largura boa, tudo de bom esse trailer aqui, bem espaçoso. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a parte do quarto demonstrado, né? A partir de agora também sai a fechadura importada, olha só, modelo bem bacana, eixo suspensão da Alco, top. Vou mostrar pra vocês a cozinha, né? A cozinha é um xodó aí do pessoal, bastante armário, bem profundo aqui, cabe bastante coisa, bem legal, geladeira, espaçosa, aqui pra lavar aquela loucinha, e aqui pra cozinhar comidas aí, esse é o cafezinho, armários ali embaixo, certo? Tomadas, luzes e tudo aqui, bem bacana, bem moderno, bem prático, bem ágil. Esse é o mini trailer da Guiar Trailer, é só conferir, e quem gostar, já deixa o like. E aí Se inscreva. Se inscreva.